Música Oi, alô galera linda aqui, quem fala? Batista Lima, César Salles, Júlio Livo Nós somos do Limão Gomeu e continua ligado, participando dessa programação linda no 96FM Sintonizou, ficou! O último dia do Forrozão de tradição aqui em Gaporã e estamos aqui agora ao lado dele, o Lucimar Almeida Ele que é um dos locutores oficiais dessa festa e fala do sucesso do Forrozão de tradição aqui em Gaporã A festa a gente avalia como uma festa realmente muito boa, superou todas as expectativas Nós tínhamos uma expectativa muito positiva para a festa diante até das atrações Diante de todo o que foi trabalhado, a expectativa já era boa Mas acabou surpreendendo pela grandeza do que acabou se tornando a festa A expectativa é realmente muito positiva e a festa é um sucesso Participação do povo todo de Gaporã, participação da população dos municípios circunvizinhos E aqui em Gaporã hoje, a administração municipal, a administração do prefeito Neto Com alegria, culminando hoje essa festividade e com um sentimento de muita alegria Porque a festa foi um sucesso É um trabalho muito grande que foi feito, um esforço muito grande que foi feito pela administração municipal E esse sucesso tem vários fatores, a gente não pode aqui definir apenas uma questão A gente tem, por exemplo, o trabalho que foi feito de ornamentação da praça, muito bonito Alusivo à Copa do Mundo, às cores do Brasil A gente teve a união de toda a equipe administrativa envolvida, comprometida com a festa Porque é a principal festa da cidade Então toda a equipe administrativa abraçou essa causa, como tem abraçado inclusive o trabalho no dia a dia Dentro da administração municipal E a participação do povo, como sempre, mais uma vez, a população de Gaporã Grandiosamente participa da festa, recebe os visitantes e fazendo essa grande festa Então são alguns fatores, esses são só alguns Mas com certeza teve muita coisa aí que acabou contribuindo para que a festa se tornasse esse sucesso A festa realmente foi um sucesso, parabéns a você, parabéns a toda a turma da prefeitura municipal Todos que organizaram essa grande festa E já que estamos no último dia, vamos fazer o convite para o ano que vem já, né? Pronto, com certeza O sentimento agora já é de fazer uma avaliação positiva Mas de já pensar nas próximas festas, nas próximas edições dessa festa que é grande E a preocupação vai ser de fazer melhor do que aconteceu esse ano O prefeito Neto, inclusive, já tem falado sobre isso Ele tem manifestado que dentro da grandeza do que aconteceu esse ano Ele avalia, inclusive, deve estar falando com vocês posteriormente Mas ele avalia, todos nós temos avaliado como a melhor festa de todos os tempos de Gaporã Então a responsabilidade para fazer nos anos posteriores uma festa maior ainda do que aconteceu esse ano É grande E a preocupação já começa assim que terminar a festividade desse ano Com certeza toda a equipe administrativa vai estar imbuída e vai estar trabalhando Para que o ano que vem e nos próximos anos, com certeza, a festa seja ainda melhor do que esse ano Obrigado a vocês da Rádio 96 Que esteve aqui trabalhando, marcando, realmente fazendo um trabalho importante A gente agradece E esperamos, com certeza, contar com vocês nas próximas festas Estamos ao lado dessa banda Que é uma banda maravilhosa Uma banda que tem tudo a ver com a festa Porque toca um forró de qualidade E é uma banda que vai fazer o som aqui no último dia Para despedir e deixar aquele gostinho de saudade Eu estou aqui ao lado da Dani e também do Canindé Rapaziada da banda Caviar com Rapadura Vou começar falando com a Dani E aí Dani, tudo bem? Bem-vinda, Gaporã Prazer, é um prazer enorme Caviar com Rapadura estar aqui Para fazer esse São João Que para mim é um dos melhores da Bahia Da região da Bahia Então é uma satisfação muito grande A gente foi muito bem recebido Aqui nessa cidade maravilhosa Então a gente só tem a agradecer Esse carinho maravilhoso do público E a galera vai conferir Caviar com Rapadura Músicas novas A gente vai estar lançando músicas novas Tocando as músicas antigas da Caviar também É muito forró e muita alegria Que é isso que a gente sabe fazer Que a gente vai levar para esse público maravilhoso Festa boa para a banda que toca forró Isso é bom demais, né? É bom demais É para a gente que faz parte Todos os anos que a gente vem Percorrendo aqui a Bahia Fazendo esse São João Para a gente é bom demais Se é para o ano A gente está aqui de novo Se Deus quiser Obrigado Valeu, Dani Obrigada Aqui ficou o meu abraço Um cheiro carinhoso Da galera da KVA com Rapadura Cheiro